Cláudia, americais, senhores, festejo a noite de Natal Os riqueiros, brancos e negros são como dois de uma catedral Cláudia, americais, senhores, o sul da lua no pincão Brancos e negros são como um coração de paz universal Cláudia, americais, senhores, festejo a noite de Natal Os riqueiros, brancos e negros são como dois de uma catedral Cláudia, americais, senhores, o sul da lua no pincão Natal é sempre a oração Coração de paz universal